Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Kubo, retornando com mais uma gameplay do Far Cry New Dawn. Eu vou comprar um lançador de serra nível Elite. Tem essa aqui, mas a gente precisava do urso monstruoso. Eu vou comprar essa daqui, que materialmente tem. E vou colocar aqui. O bom dessa aqui é que ela tem a opção de serras boomerang guiadas. Então pode ser que facilite bem a nossa vida, eventualmente. Vim aqui no posto avançado só para liberar isso aqui antes de a gente continuar. A missão final vai ser aqui. Fazer um transporte rápido para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Vamos ver se consigo fazer uma última coisa. Não vou conseguir mexer mais na arma. Vamos lá. Vamos ver a finale dessa aventura. Eu vim rápido para cá, por causa do transporte rápido, mas... Caso vocês não consigam... Isso, eu vou ter que... Percorrer o caminho. A gente estava aqui antes. Mas eu desbloqueei a melhoria na exploração, só para ter essas vantagens aqui. Temos o... Ita e o Joseph ali. Vamos ver. Estava de noite, não está? Ita, o que você fez? Fiz o que tinha que fazer. Eu me libertei. Nos liberei de tudo. De você. das suas regras. Ita, pare. Eu vou pegar... o que você me negou. O que você deu para um desconhecido... e não deu para mim. Eu que vim do seu sangue. Foi a vontade de Deus. Você não sabe o que Deus quer. Estava tentando te proteger, filho. O sabor é doce. O que você deu para você, não é? A alma dele é impura. Impressa-o, por favor. O que você deu para nós, não é? Vamos correr atrás. O que você deu para a frente, não é? A primeira vez que eu joguei, essa parte aqui, para mim, foi muito complicada. Foi a pior parte do jogo. Então, vamos ver como vai ser essa parte aqui agora. Ele tem muita vida, cara. Posso ir para cá, posso? Não posso. Foi bom. Ela marcou bem certinho o alvo mesmo. Vocês viram? Nossa, o cara está aqui já. Não dá para bobear muito, não. A primeira vez que eu joguei, eu também não tinha essa metralhadora. está aqui atrás. Ele não parou, não. O que é isso? Fica perto de onde ele lançou essas rochas, que é todo um dano para a gente, então tem muito cuidado. Opa! 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 Vamos aproveitar o nosso mini poderzinho, que a gente pode dar uns supersaltos. Opa! 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 Ai ai ai, achei que estava recuperando essa vida, cancelou por causa de tentar pegar a munição. Borrada, né? Tá, a gente já sabe que o Ethan está ali na frente. Vou tentar dar o máximo possível de dano para ele. Vou tentar dar o máximo possível de dano para ele. E aí Eu nem vi ele fazendo isso Eu nem vi ele 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 Eu nem vi ele